Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Prof. Josi e este é meu amigo Super Remédio. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema muito importante, sobre onde devemos colocar os medicamentos que sobram em casa e que já não podem ser mais utilizados. Crianças, você sabe o que é medicamento e o que é remédio? Medicamentos são cápsulas, comprimidos, sprays, xaropes. Remédios são abraços, carinhos, beijo, comida, banho, leitura, brincadeiras e música. As pessoas, adultos, têm o hábito de jogar as sobras de medicamentos velhos, vencidos ou não, no lixo comum, ou na pia, no vaso sanitário. Essa atitude faz mal para o planeta Terra, porque cai na terra e contamina o lugar que a plantinha vive. Cai na água e contamina o lugar onde os peixinhos moram. Suja tudo. E as plantinhas e os peixinhos morrem. Tem outro problema também. Crianças, como vocês podem achar que esses medicamentos coloridos são doces e podem comer do chão ou do lixo? Não pode colocar na boca e engolir. Se isso acontecer, vocês podem ficar muito doentes e ter que ir para o hospital. Por isso, não podemos descartar no vaso, porque daqui vai para o esgoto, do esgoto vai para a terra das plantinhas ou para a água mais próxima. Inclusive, pode ser aquela água do rio que a gente gosta de tomar banho. Ou até mesmo a água que será tratada para a gente tomar na torneira. Vocês já pensaram nisso? Quando colocamos no lixo, podem entrar em contato com outras pessoas, como já expliquei antes. Esses medicamentos percorrem a cidade através do caminhão do lixo. E quando chegam no lixão, podem também sujar o solo da terra, gerando problemas ambientais. Qual a melhor maneira de se fazer desses medicamentos velhos que não serão mais utilizados em casa? Podemos levar para as farmácias, que passarão para uma empresa que queimam todos os medicamentos e fazem o descarte correto do pó que sobra. Crianças, vocês já reciclaram o lixo? Sabe o que é lixo reciclado? É possível separar a caixa do medicamento, que é de papelão, e separar a bula, que é de papel, para reciclagem. Os farmacêuticos são os profissionais da saúde que trabalham na farmácia. Eles podem te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Ok? Vamos salvar o planeta? Até a próxima! Tchau!